A paz do Senhor! Muito boa noite! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de oração desta noite. Dia 2 de julho, nós estamos no mês da sabedoria. Eu estou buscando ser uma pessoa mais sábia, de acordo com o livro de provérbios, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que o Espírito Santo revelou através do rei Solomão, principalmente, a maior parte dos provérbios são dele, inspirados pelo Espírito Santo. E no dia 2, no dia de hoje, nós falamos sobre a palavrinha temor. No dia 1, nós falamos sobre transformação, o conhecimento, o aprendizado, ele tem que gerar em nós transformação. Isso vai trazer a nós uma sabedoria, né? Essa sabedoria de Deus. E o que é sabedoria? É enxergar e gerir a nossa vida da ótica de Deus, da ótica da palavra de Deus. Implementar no nosso dia a dia, no nosso viver, no nosso falar, no nosso agir, no nosso comprar, no nosso vender, os princípios da palavra, para que a gente cada vez mais se assemelhe ao homem, à mulher que Deus imaginou que podemos ser, de acordo com a palavra dele, né? E o que nós temos feito à noite? Nós temos orado para que aquilo que nós refletimos pela manhã seja implantado em nós. Então, este é o meu esforço, esta oração intercessória por você, para que Deus implante na sua vida, tenha êxito em você permitir que Deus implante no seu coração aquilo que você aprendeu pela manhã, na nossa reflexão. Portanto, se você está só nessa oração da noite e você não assistiu a reflexão sobre o temor, né? De Deus, que nós conversamos hoje pela manhã, aqui na descrição do vídeo tem o link da playlist dos 31 dias de sabedoria. Clica lá no dia 2, temor, 31 dias de sabedoria, dia 2, palavrinha temor, para você entender pelo que e por que eu estou intercedendo pela sua vida. Eu estou te ajudando em oração, eu estou regando a semente que o Espírito Santo de Deus plantou no seu coração com oração. para que ela cresça e que o pássaro não venha e não coma a semente, para que os espinhos não sufoquem essa semente no seu coração e nem que as pedras não permitam que ela cresça, mas que ela seja uma semente que produza frutos abundantes. É o meu esforço por você. Muitos de vocês eu não conheço pessoalmente, eu falo com pessoas do Brasil afora, mas eu faço isso em Deus, por amor ao Senhor e a missão que Ele deu a mim, que é transbordar aquilo que Ele tem colocado no meu coração. Eu quero orar pela sua vida. Faça jus, priorize, coloque isso como importante, valorize aquilo que eu estou fazendo gratuitamente, por amor a você, com muita alegria, na presença de Deus, cumprindo a minha missão. Senhor nosso Deus, eu oro por esta pessoa neste momento, Senhor. Hoje ela ouviu sobre o temor. Ela ouviu, meu Deus, que ela não deve dar descanso à sua alma enquanto ela não estiver segura de que conhece ao Senhor e teme ao seu nome. Deus, este é o princípio, este é, Senhor Deus, o centro, a base de uma pessoa sábia aos seus olhos, porque é uma pessoa que vai te conhecer e é uma pessoa que vai te temer. Quando ela te conhecer de verdade, quando eu, Senhor, te conhecer de verdade, passarei a olhar a minha vida e a viver a minha vida pela ótica do Senhor. E isso muda tudo. Isso muda tudo, inclusive a nossa eternidade. Mas no nosso dia a dia, o Senhor nos dará sabedoria para lidar com as questões da vida cotidiana. E, Senhor, essa pessoa será mais feliz, ela será mais assertiva, ela será mais sábia, ela será mais produtiva, ela vai acertar mais, ela vai prosperar mais, vai ser tudo mais, Senhor. Então eu oro nesse sentido para que o Senhor abençoe ela dessa forma. Deus, que ela possa aceitar a Tua Palavra de verdade no coração dela, meu Deus, e ela possa praticar a Tua Palavra. Em nome de Jesus eu te peço. Sim, meu Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Abençoe essa pessoa. Abençoe, meu Senhor, em nome de Jesus. Porque, de fato, meu Deus, se ela olhar para a vida com os olhos que o Senhor tem, aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz, e colocar isso em prática, seria uma grande bênção. Porque, meu Deus, isso seria mais valioso do que a riqueza que nós podemos ter nesse mundo. Porque nós estaremos sendo agradáveis a Ti e a nossa vida estará centralizada em Cristo, que é o nosso objetivo, meu Deus, fazer a diferença nessa terra. Se eu estou vivo aqui ainda, é para manifestar o Teu poder, manifestar a Tua riqueza, manifestar a Tua bênção, manifestar, Senhor Deus, o Teu amor pela humanidade. Para que essa humanidade conheça, meu Deus, a essência da vida, que é o próprio Deus. Jesus Cristo disse que Ele é a essência da própria vida. Ele é a vida. E é isso que nós queremos viver. E nós queremos, meu Deus, ver isso com temor. Ver isso, meu Deus, com sabedoria diante de Ti. Sabedoria para enfrentar as coisas da nossa vida. Eu profetizo isso, meu Deus, sobre a vida desta pessoa que ora comigo. Dia a dia, ao longo desses 31 dias de julho, Senhor, essa pessoa vai ser muito abençoada. E, meu Deus, se ela levará a prática, que é o propósito, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração aqui para viver. Meu Deus, ela viverá dias maravilhosos. A vida dela será outra, completamente diferente. E eu tenho certeza que vai ser assim. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dela, meu Deus, essa expansão de horizontes, mediante o aprendizado, e a prática da Tua Palavra. E não é difícil praticar a Tua Palavra. Não é penoso, não é duro. Pelo contrário, Senhor, é maravilhoso. Porque nós sentimos e vimos os efeitos disso em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém! Louvado seja Deus! Receba essa oração de intercessão por você. profética sobre a sua vida. Em nome de Jesus. E eu te peço uma gentileza. Comente aqui embaixo no vídeo, se está fazendo sentido para você, esses estudos. E eu quero que você compartilhe também com pelo menos 10 pessoas, esta oração. E você deixe aqui o seu like, o seu joinha. E você se inscreva no canal, se você não é inscrito. Venha fazer parte do Grupo dos Sábios. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Que seja uma grande noite para você. Uma noite de bênção. Uma noite que você vai pôr a cabeça no travesseiro e vai dormir em paz. Em nome de Jesus. Amém! Amém!